E a gente já começa o nosso programa da comunidade pedindo as imagens dos taxistas, porque os taxistas fizeram uma manifestação logo hoje cedo, parece que a manifestação ainda está em andamento, exigindo a regularização dos motoristas por aplicativo. Você está acompanhando aí o momento em que eles saíram ali pelas ruas da cidade na Torquato Tapajós para poder chegar até a sede da prefeitura e eles fizeram ali duas, ocuparam duas vias em manifestação e tiveram o apoio dos mototaxistas. Então você está acompanhando aí o momento em que eles estão caminhando pelas ruas da cidade, indo na direção primeiro da Avenida do Samba, depois lá da prefeitura. A gente vai trazer daqui a pouquinho outras informações dessa manhã que começou agitada. Os taxistas estão querendo a regularização do serviço dos motoristas por aplicativo e eles reclamam que o valor da corrida para o taxista acaba saindo muito mais cara do que o valor da corrida para o motorista de aplicativo. Essa manifestação, obviamente, acabou ocupando ali, afetando o trânsito, acabou trazendo ali uma série de constrangimento e transtorno para quem tinha que chegar logo cedo no trabalho. Gesiel, por exemplo, ficou engatado lá na Torquato Tapajós, chegou aqui mal-humorado chutando tudo, Gesiel, por causa da manifestação dos taxistas. E os mototaxistas apoiaram a manifestação. Daqui a pouco a gente vai trazer com detalhes esse caso para você que está aí do outro lado acompanhando aqui o nosso programa da comunidade, porque as nossas equipes de reportagem estiveram logo cedo acompanhando essa manifestação, inclusive sobre a requisição com relação a esse contato que eles querem com a Prefeitura de Manaus, exigindo a regulamentação dos motoristas por aplicativo. Você fica ligado com a gente, são 11 horas e 3 minutos. Quero reiterar aqui, pedir para o pessoal que faz imagem por celular, de celular, muito obrigada pelas imagens que vocês mandam para a gente, mas para a TV fica mais legal se o celular estiver deitadinho. Você está acompanhando aí como é que está a imagem dele em pé, né? Fica muito melhor se o celular estiver deitadinho. Então você que está aí do outro lado, acompanha com a gente as notícias. Vamos trazer informações de comunidade. 11 horas e 4 minutos, liga para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você, 992-07-0090. Lembrando que os vídeos enviados para a gente pelo WhatsApp, muito obrigada antes de antemão. Manda de qualquer jeito, tá? De qualquer jeito você manda, mas se der para mandar com o celular deitado, vai ser melhor para a gente mostrar seu vídeo aqui na TV. Tá bom? Obrigada pela audiência também no nosso Facebook e nas nossas redes sociais. Olha o que eu vou trazer para você. Lixeira viciada. Quando é que o serviço de limpeza pública vai funcionar em sua máxima efetividade? Essa é a pergunta que não quer calar. Por que o lixo tem que ficar acumulado nas ruas, trazendo transtorno e dificuldade ali e principalmente afetando a saúde dos moradores? Quando é que a gente vai ver essa solução, a solução desse problema? Essa é a denúncia que a gente vai trazer agora e que o Vanderlei Modesto foi lá conferir, que veio lá do São José 2. Foi mandada pelo nosso telespectador, pelo nosso WhatsApp. 11 horas e 5 minutos, vamos ver. Chove chuva, chove sem parar. Olá, Marcelas Marcos. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. E amigos telespectadores do Agora, do SBT, estamos aqui na Rua Marginal, São José 2, embaixo de chuva, até a minha sombrinha é azul. E aqui estou eu nessa lixeira viciada, que segundo a informação dos moradores, há 5 anos essa lixeira existe. Isso aqui é um colchão, ó, um morredor. Aqui embaixo é uma cama box. Aqui tem um saco de açaí. Aqui tem um pneu de caminhão. Aqui tem garrafa pet. Aqui tem um prato. Prato não, a vasilha de colocar frutas. Aqui tem parte de unificador. Lata de guiabada. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Sandália. Garrafa pet. E por aí vai. É a lixeira viciada. Aqui tá a Rua Marginal. Cuidado, rapaz. De cheira viciada aqui da Rua Marginal. Que prejudica os comerciantes e quem mora aqui nas proximidades. Porque o cheiro aqui é insuportável. Dá vontade de provocar, de vomitar. Eu sei que tá na hora do almoço. Mas não é fácil não. E a chuva também. E aí é o seguinte. Quem precisa usar calçada. O que acontece? Não pode. Tem que passar pelo meio da pista. Correndo risco de sabe de quê? Presta atenção no serviço. Eu não posso usar calçada. Eu vou aqui no meio da pista. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ó, ó, ó. Olha o desvio do carro. Ele desvia de mim. E tem motorista que não quer desviar, não. Sadoca, me diz uma coisa, Sadoca. E essa lixeira aí, Sadoca? Pai, essa lixeira aí tem que tomar providência, né? Tem que tomar providência que tá muito feio aí, né? Aí o pessoal bota as coisas aí e fica feio. Corrível, né? Corrível, né? Ele tem um pequeno supermercado aqui, uma distribuidora. E fica bem na frente da lixeira. Como é que é pagar imposto, viver numa situação dessa lixeira viciada aí na frente, fedendo mais do que Zé na Paraíba? É complicado isso aí, porque tudo vem aí. É gato, é cachorro, tudo. Aí fica difícil, né? Fica difícil, né? Tá ruim. É ruim, não. Perfeito. Tem mau cheiro aí, é complicado. O que é que tu acha dessa lixeira aí, rapaz? A pessoa não poder andar pela calçada, tem que andar pelo meio da pista. É, né? Porque tem muito lixo aí, fede muito. Quando a pessoa passa aqui, fede muito. Tá certo. Bom, gente, são as crianças, são os idosos, é os comerciantes. E o jeito é a gente enfrentar. E aqui do lado direito, olha, do lado esquerdo do seu vídeo, tem muita mata. Olha aqui a rua marginal como é. Cuidado aí, Vinícius, olha só. Bom, gente, nós estamos chegando aqui no comércio da Dona Maria dos Anjos, casa número 59. Ela é que é a comerciante aqui da área, que atende aqui o pessoal e que me forneceu a sombrinha. Muito obrigado pela sombrinha. Dona Maria, ninguém vai criticar ninguém, mas essa lixeira aí já tinha que ter sido retirada, né? Já há muito tempo, tem que retirar essa lixeira daí. Isso aí, as casas de rato barata, aqui a gente tá trabalhando, lá vem os ratos. Vem pelo esgoto grande, como o dongo. Como o dongo, é? É. Que os anjos protejam, que os anjos digam amém. Rua marginal, tá ali a lixeira viciada. Quem quiser um colchão, tá ali, ó. Mas não leve não, que isso aí vai dar pira, vai dar um monte de eczema na pele. As imagens são de Vinícius Modesto, é portado de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa. Agora. 11 horas e 9 minutos. Antes de mais nada, eu quero chamar aqui a atenção à responsabilidade dos moradores da rua. Eu comecei aqui falando sobre essa obrigatoriedade que a Semusp, a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, né? Tem, para poder manter as ruas limpas. Por que eu chamei a atenção com relação a essa efetividade? A gente sabe que tem muitas ruas na cidade que o carro da Semusp não consegue chegar. Por falta de infraestrutura, às vezes porque não sei se tem número de carro suficiente. Eu sei que até o momento a gente não recebeu a nota da Semusp, acerca dessa demanda, dessa sujeira aqui especificamente. Por que? A lixeira está viciada. Acabou. Não tem o que se discutir mais. É responsabilidade do morador? Vamos conversar sobre isso nesse momento. Porque, infelizmente, a prefeitura da nossa capital, a nossa prefeitura, a prefeitura de Manaus, gasta todos os meses um milhão de reais para fazer limpeza de lixo no Igarapé. Prestem atenção você que tem do outro lado. Por que você vai dizer para mim assim, Márcia, aqui na 2, Márcia, mas não é o Igarapé, a gente está falando aqui da rua. A lixeira está na calçada. Todo esse lixo que está aí e quando chove e, Vanderlei Modesto, foi num dia de chuva até a rua aí do São José. Toda vez que chove, esse lixo vai parar onde? Onde é que vai parar o lixo? No bueiro. Não é isso? Onde é que vai parar a água que sai do bueiro? Infelizmente, vai parar no Igarapé. Por que eu estou dizendo isso? Nós já tivemos casos, infelizmente, de crianças que caíram em bueiro e foram encontradas onde? Lá no Igarapé do Mindu. Já houve casos que nós trouxemos aqui no nosso programa da comunidade. Então, é lixo que se joga em bueiro, na rua, no próprio Igarapé, que mora ainda às margens das águas dos nossos rios. E que acabam jogando ali as pets, as garrafas pets vazias, os canudos, jogam as caixas de papelão, jogam restos de dentro de casa. O lixo que produzem dentro das suas casas e aí, em vez de jogar no local indicado, vai jogar na água. Joga no Igarapé, joga nas margens dos rios. Então, aqui, antes de mais nada, a gente vai chamar a atenção, sim, para que a CEMUSP resolva essa situação dessa lixeira. Porque não tem jeito, vai ter que limpar, tem que limpar, tem que ir lá e tirar, tem que ir lá e tirar essa sujeirada daí. E, a partir de então, eu vou fazer um apelo para a dona Maria, eu vou fazer um apelo lá para o seu João, um apelo para todo mundo que falou com o Vanderlei Modesto, que a própria comunidade fiscalize. Não tem como a CEMUSP botar um agente de limpeza aí, plantado aí nesse muro, para evitar que a pessoa jogue lixo no meio da rua. Que a própria comunidade fiscalize e evite que os colegas acabem jogando lixo na rua, como a gente está vendo aqui. Então, vamos esperar uma resposta da CEMUSP, que até o momento não foi enviada, para poder ir lá resolver a situação dessa rua do São José. Obrigada, Micaela, que está assistindo a gente pelo Facebook. Obrigada, Will, que está assistindo a gente também pelo Facebook, lá da Compensa. Muito obrigada pela audiência na nossa rede social. Rodolfo, valeu, hein, Rodolfo? E aí, Rodolfo, que está lá no Shopping T4, está acompanhando a gente lá pelo Shopping do T4. O que você acha de lixo, lixo na rua? O que você acha dessa sujeirada que a gente encontra pela cidade? E, principalmente, Geraldo Mangabeira, que está ligado com a gente também. O que você acha de jogar lixo na rua? Liga para mim, que eu quero saber qual é a sua opinião. Liga 3307-3951 e 3307-3952. Se não tiver nenhum assunto para lidar, pode ligar a si mesmo, só para me dar um bom dia, que eu vou agradecer, tá bom? O Emerson Santos traz o nosso recadinho de todos os dias, o nosso Minuto Oferta. Vamos de oferta, vamos de economia. Chegou a hora de você comprar e economizar. Estou aqui na Grande Circular, no Show dos Calçados. Quem tem preço? Tem tudo, amigão. Tudo bom, Joilson, contigo? Vamos de ofertas, vamos de novidades? Temos novidades para esse mês, né, amigão? O mês do carnaval está chegando. Temos os sapatênis, Laura Lívia, de 60 por 42. A promoção no Show dos Calçados vai de 20% a 50% de desconto. Maravilha! Olha só o que você vai encontrar aqui, toda a numeração, as cores, as cores do momento para você comprar. Eu sei que você está precisando, você encontra aqui também. Tem essa outra promoção aqui, né? É, amigão, a gente tem os molecas, os sapatênis, na promoção também, tá bom? É isso aí. E olha, atenção, muita atenção, que olha só o que você vai usar no carnaval, nos blocos aí e com a promoção, né? Era de 50 por 25. 25 reais, amigão, para você presentear a sua amada que vai para o carnaval, né? Então temos a sandalinha aqui, ó, Lia Beach, por 50 por 25 reais. É isso aí, olha as cores, cores do momento, as cores neon aí que está fazendo a maior festa, então dá uma passadinha de 50 por 25 e tem outras promoções, hein? Tem outras promoções, amigão. Para você que está em casa, que está assistindo o programa nesse momento, dá uma passadinha aqui conosco, vem conferir a nossa promoção, tá bom? Que vai de 20% a 50% de desconto, tá bom? É isso aí, toda a loja, não é isso? Toda a loja, aí você tem facilidade no pagamento, tem o melhor atendimento de Manaus. Olha esse aí, ó, esse está com desconto de 20% à vista, viu? Olha que coisa linda, eu sei que você quer e aqui você encontra. Então não perca tempo, nem dinheiro, o endereço certo da sua economia é Show dos Calçados. Faça um convite para os nossos telespectadores, a minha amiga que está me vendo aí, ó, para vir comprar. É, amigo, para você que está assistindo o programa nesse momento, você que é amigo, nossos clientes aqui do Show dos Calçados, dá uma passadinha aqui conosco, aqui na Avenida Grande Circular, em frente ao antigo shopping, né, amigão? Dá uma passadinha aqui com a gente, a promoção vai de, como eu já falei, de 20% a 50%, tá bom? A promoção cabe no bolso da família toda, amigão. É isso aí, calçados para a família inteira, você sabe, tem nome certo, endereço certo, em nome, Show dos Calçados, quem tem preço, tem tudo. Márcia! Letícia, vem cá comigo que a gente vai entrar agora, 11 horas e 15 minutos, porque o diretor exigiu uma esfirra sabor Nutella e banana. E Letícia atendeu o pedido, hoje tem agora premiado, hoje tem um super kit, um combo. Oi, Letícia, tudo bem? Tudo ótimo, Márcia. A gente tem um combo hoje. A gente tem esse combo aqui para vender, que é R$29,90, são 15 sabores de esfirra, sendo carne, frango e mista. E esse aqui que a gente vai sortear também. Aí hoje a gente trouxe sabores diferentes, banana com Nutella. Quem é que não gosta de Nutella, né? Quem é que não gosta de Nutella? Todo mundo. Pergunte de Marina, que é a filha do Ivan, se ela gosta de Nutella ou não, ela chega lá, ela pega um pote de Nutella. Mostra o Ivan Nascimento agora, Tony, ali com essa 3 aí. O Chicão vai ter que se virar aqui com a 1, viu Chicão? Abre aqui na 1, abre aqui na 1 isso. Olha o Ivan, diga, essa é a nossa RH. O Ivan está metido em encrenca, gente? Eu vou, ele está dando nomes para o RH. Essa é a pessoa, a representação do nosso RH. Ivan, olhe para a câmera e diga, você gostou da esfirra de Nutella com banana? Está procurando. Ele está procurando um saco vazio, porque ele comeu toda a esfirra. Então você que está aí da outra lado sabe que tem sabor novo lá no lanche da Esfirra Mania, que é banana com Nutella. Corre e volta. Aquela ali é a boca de sacola que está ali atendendo o telefone, não sei o que ela está fazendo ali. A Vanessa. Não pode comer que o dentinho dela é muito separado e engata assim na gengiva dela. Esfirra Mania, lanche a melhor de Manaus. Essa é a frase que você vai ter que dizer quando você ligar para cá. 3307-3950, você vai ganhar um super combo com refrigerante. Vem lá, 15 esfirras, carne franca, catupiry, esfirra mista e tem um refrigerante. E o melhor, vocês entregam, né Letícia? Na casa da pessoa, a gente tem disque entrega, a gente tem pastel também, além de esfirra, dos mesmos sabores, mais de 40 sabores. Diretor, depois daqui vem o quê? Eu vou chamar o Emerson de novo? Diretor, é tão malino. Diretor, é tão malino que ele podia ter botado para eu chamar o Emerson depois daqui, porque daí eu dava uma mordida na esfirra de banana com Nutella. Me aguarda, aguarda uma para mim, tá bom Letícia? Aguarda sim. Daqui a pouco a gente volta, enquanto isso você vai ligando para a gente, 3307-3950. Vamos para trazer informações do interior do estado. Uma mulher morreu afogada depois de cair em uma fossa que estava em construção. O caso aconteceu em Manacapuru e quem acompanhou tudo e conta para a gente foi Wanderlei Modesto. Bom dia Márcia, bom dia a você que está ligado no Agora nos dá o prazer da sua audiência. Esse caso veio lá de Manacapuru, do loteamento Santo Antônio. Naide Crispim Marques, de 28 anos de idade, caiu dentro de uma fossa. Ela sofria transtornos mentais. Quem encontrou o corpo foi a própria família. O corpo de bombeiros foi acionado juntamente com a polícia militar e conseguiu resgatar o corpo já sem vida. Ela está sendo encaminhada para o Instituto Médico Legal. É que nós temos para o momento. Voltamos com você Márcia. Néstor, agora qual é o problema dessa fossa que estava em construção? Não estava tampada. A mulher tem problemas mentais. Construíram a fossa. A mulher caiu na fossa. Olha só que situação. O caso aconteceu em Manacapuru e a gente já vê a sandália ali jogada. Deve ser a sandália dela, né? Que deve ter, infelizmente, ali boiado. E a gente vê o corpo da mulher. Que tristeza. Podia ter tampado a fossa para poder evitar essa situação toda. 11 horas e 19 minutos. Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, olha o que eu vou trazer para você. Criminosos depredaram uma agência bancária no centro de Manaus. Eles tentaram assaltar o local, mas não conseguiram levar nada. Quem conta é Bruno Fonseca. É isso mesmo. Por volta das 7 da manhã, criminosos tentaram invadir essa agência bancária localizada aqui na Avenida Guilherme Moreira, no centro de Manaus. De acordo com informações dos vigilantes que não quiseram gravar a entrevista e passaram poucas informações para a gente, não souberam aí dizer o número de criminosos que entraram aqui no banco. O que souberam falar foi que os criminosos entraram e tacaram pedras nos vidros aqui que dão acesso para dentro da agência. Eles não conseguiram e saíram sem ser identificados. A polícia trabalha na investigação para trás desses criminosos que até agora não foram aí localizados. A gente sabe que a falta de segurança é muita aqui na cidade de Manaus e a gente aí mostra esse caso para você que ainda bem que não terminou em fatalidade. Eles não levaram nada aqui do banco e também não conseguiram assaltar ninguém. Eu volto com você no estúdio. Eu tenho a impressão que não foi nem uma tentativa de assalto, foi maldade, porque não é possível que o pessoal vai achar que vai roubar uma agência bancária com pedra. Por que que eu digo isso? Meu amor de Deus! O caboclo joga pedra no vidro e já prova que ele não tem equipamento necessário para poder roubar uma agência bancária. Então eu tenho a impressão que isso aí não foi tentativa de assalto. Eu penso que não foi. Fizeram de maldade. Ah, exemplo do que acontece, por exemplo, em São Paulo. Não pode ter uma manifestação que eles quebram as agências bancárias. Mas joga pedra, joga pau, joga uma série de coisas na agência bancária para poder destruir tudo. Isso aqui não foi um caso de tentativa de assalto não, tenho a impressão, viu? Não foi um caso de tentativa não. Foi maldade. Pura maldade. Destruir o patrimônio dos outros, destruir o patrimônio privado. É isso que eu estou vendo aqui nesse caso que o Bruno Fonseca acabou de trazer para a gente. 11 horas e 21 minutos. Você que está acompanhando a gente pelo Facebook, muito obrigada pela audiência. Você que está acompanhando a gente pelo WhatsApp. Não se esqueçam, mandem seus vídeos. Mandem como vocês estiverem no celular. Mas se puderem mandar com o celular deitadinho, é melhor para a gente. Vamos conferir uma denúncia no WhatsApp. Traz para mim aqui a denúncia do WhatsApp. Pessoa participando aqui do nosso programa da comunidade. Bom dia, senhores jornalistas da TV em Tempo. Veio através dessa foto trazer o problema de um igarapé no Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. O problema é que a prefeitura começou a fazer o encanamento de um bueiro e não terminou. E isso tem 25 anos. Os nossos terrenos estão sendo desabados, estão desabando por causa da correnteza da água do igarapé. E tem que ver a situação. Cadê? Fica lá na rua Piquiá, número 613. Olha só aí. A gente vê que realmente tem o início de uma manilha ali, olha, que chegou a ser colocada. Mas infelizmente a obra nunca terminou. E aí a água que vem do igarapé vai encharcando por baixo da terra e eles estão com medo de perderem seus terrenos, ter desabamento de casa, desmoronamento de casa e tudo. A gente está vendo que realmente está bem precária a situação. Muito lixo, muito lixo. A gente está vendo muito lixo ali. A Vanessa está ouvindo, acompanhando o programa. Vanessa, depois tu me chama a atenção. Eu quero falar contigo sobre essa foto aqui, viu Vanessa? Quero falar contigo sobre essa foto aqui. Tem um detalhe nessa foto aqui que você vai saber qual é que eu chamei a atenção pra você hoje cedo com relação à mulher do acidente lá do ônibus que a gente ainda vai trazer hoje no programa. 11 horas, 11 horas e 22 minutos. Você está vendo o pessoal acompanhando a gente pelo nosso WhatsApp. Continua mandando sua mensagem, continua mandando seu recado e faz a denúncia pelo WhatsApp. Mande seu vídeo com o celular deitadinho. Se não estiver, manda em pé mesmo. Mas se puder escolher aí deitar o celular pra fazer a gravação, fica muito melhor porque a gente consegue mostrar aqui na tela do programa. Olha só, vamos trazer notícias lá de Parintins? A escola de tempo integral Glaucio Gonçalves, o 7, pode desabar. Vamos ao estúdio da TV em Tempo com o Tadeu de Souza que traz os detalhes sobre esse caso que deixa a educação no estado do Amazonas em péssimas condições. Por que que eu digo isso? Vou trazer as informações depois que ele trouxe a reportagem pra mim. 11 horas e 23, traz pra mim Tadeu de Souza direto do estúdio agora Parintins. Alô Márcia, alô amigos, alô queridos conterrâneos de Parintins, parintinenses ligados aí em Manaus no programa da comunidade. Márcia, a escola estadual de tempo integral Glaucio Gonçalves, que é o 7, aqui, está ameaçada de desabar. Essa escola, olha como está essa escola, Márcia. Essa escola, ela foi construída em 2011, inaugurada em 2011, pelo então governador Omar Aziz, hoje senador. Desde a sua inauguração, não passaram nenhum calo aqui. Quanto mais fazer manutenção. E o resultado é esse aqui. A reportagem está na tela do agora. Na manhã de ontem, circulou a informação de que teria ocorrido um desabamento dentro do Centro de Estudos de Tempo Integral Glaucio Gonçalves 7. Nossa reportagem esteve no local e verificou que não houve desabamento, mas constatou que toda a estrutura da escola corre sério risco. Prédio inaugurado em 2011 pelo então governador Omar Aziz, hoje senador, nunca passou por reforma ou manutenção. Hoje pela manhã, os alunos realizaram uma manifestação. Eles se recusaram a entrar nas salas de aulas. A manifestação tem por finalidade pedir urgência na reforma, antes que algo pior possa acontecer. Márcia, isso aqui é o retrato de como governos passados trataram a educação no interior do Estado. Isso é uma situação difícil. E, é claro, os alunos estão riciosos, todo mundo está com medo, está chovendo muito aqui na região. E com muita chuva, a situação fica agrava ainda mais. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Ok. Olha, 11 horas e 25 minutos, deixa eu trazer uma informação para você. Quando eu vi essa reportagem do Tadeu de Souza lá na redação, eu fui pesquisar sobre o SET, o Centro de Educação de Tempo Integral, que ele traz a denúncia aqui. Vocês sabiam que os alunos da escola, de parentes dessa escola que agora estão fazendo manifestação, ganharam o primeiro lugar no MioSET? MioSET é um projeto que acontece desde 1953 por uma organização não governamental, que reuniu 153 países e aconteceu em Fortaleza. Eles ganharam o primeiro lugar no projeto de matemática e de português. Olha isso, esses alunos dessa escola. Vou trazer um outro dado para vocês. Em 2015, os alunos dessa escola tiveram 100% de aprovação no Saeb, que é um programa de avaliação de larga escala. 100% de aprovação em matemática e em português. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Uma escola que foi entregue em 2011, nunca mais foi lá ninguém avaliar o projeto, a estrutura. A construtora não foi chamada a atenção. O que está acontecendo com essa escola? Por que ela está desse jeito, com essas rachaduras tão largas? Será que a situação dessa escola é uma situação só de manutenção de tintura, de piso, de fazer um reparo do canto? Ou será que tem um problema estrutural nessa escola que precisa ser avaliada e precisa ser cobrada junto com a construtora? Por que o Estado faz as obras e não vê lá o tempo de garantia? Porque toda a construção, a construção que é feita desse jeito, com concreto, com tudo, tem um período de garantia fornecido pela construtora. Por que não chama a construtora a responsabilidade numa obra que foi entregue em 2011? Esse prejuízo que você está vendo hoje aqui, que está sendo noticiado pelo Tadeu de Souza, em 2019, não apareceu ontem. Não apareceu em 2018. Sabe o que me causa tristeza? É que os nossos alunos têm potencial. Os alunos de Parintins, nós estamos falando de alunos de Parintins que foram premiados em 2017, concorrendo com 153 países numa feira que aconteceu em Fortaleza, Matemática e Português. Tiveram 100% de aprovação no Saeb em 2015. O IDEB dessa escola aqui chegou a 5,8, cresceu 0,2 nos últimos anos. E a previsão era de chegar a 7 até 2021. E os alunos estão fazendo manifestação para poder alguém resolver a situação estrutural do prédio. Por que a gente faz isso? Por que a gente dá o doce na boca da criança e depois tira? É isso que é o Estado? É isso que é o poder público? Eu estou falando de poder estadual. A escola foi entregue em 2011. Nós estamos em 2019. Esses alunos aí que você está vendo agora nessa reportagem do Tadeu, e eu estou fazendo questão de comentar agora isso, são alunos que responderam a potencialidade deles, responderam a que a administração fez, a que a Secretaria de Educação fez, entregando para eles uma boa estrutura, entregando um laboratório de tecnologia. E o que se prova com tudo isso? Quando o poder público faz a parte deles, a parte dele, a escola responde, o jovem responde, a pessoa que está envolvida na educação responde. E aí o poder público faz a parte até um determinado momento e não faz a manutenção. Esquece aqueles alunos. Os alunos desses com grandes potenciais. Eu vou fazer aqui um pedido pessoal, que não sei se vai valer muita coisa, mas eu quero crer que vai valer, ao secretário de Educação, Luiz Castro, que eu considero uma pessoa íntegra. Disse isso para ele aqui. Eu não estou aqui comparando Luiz Castro com ninguém, mas conversei com ele aqui no dia das nossas entrevistas que nós fizemos no ano passado, com os candidatos ao Senado Federal. Conversei com ele. E sei que ele é uma pessoa que tem os sonhos, que é uma pessoa que quer realizar. Enquanto foi prefeito no interior do Estado, realizou muita coisa. Eu estou fazendo um pedido pessoal que volte os olhos para essa escola de parentis, porque os alunos de lá merecem uma estrutura que possa atender a potencialidade e a resposta que eles estão dando. Por favor, se eduque, por favor, se a assessoria estiver ouvindo aqui agora o programa, encaminhe esse pedido pessoal que eu estou fazendo para o secretário de Educação. 11 horas e 29 minutos. Quem vem agora na tela do nosso programa da comunidade é o Emerson Santos com o Minuto Oferta. Vamos falar de beleza, vamos falar de uma loja que trabalha com as grandes marcas para você que gosta de comprar e economizar. Tanto para você de salão de beleza, para você que tem a sua loja, que compra no atacado, para você comprar em bastante quantidade, para revender, sabe onde eu estou? No melhor lugar. Shopping da Maquiagem aqui na Grande Circular, na Zona Lerte de Manaus. E deixa eu te falar desses esmaltes aqui, que é o Belo Charme, né? Que está 1,25. Isso mesmo que você ouviu, todas as cores. 1,25. É para comprar no atacado, viu? Para você revender. As meninas estão ali, ó. Tudo bem, meninas? Olha aí, as meninas estão aí, te aguardando, te esperando, para você ficar bem à vontade, comprar. Mas deixa eu procurar aqui a Lê, a mais badalada de todas, aqui do Shopping da Maquiagem. Tudo bom, é? Tudo bom? Achadinhos da Lê! Olha ela! Tudo bom? Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Tudo bem, amigas. Vamos de promoção, hein? Vamos de promoção, gente. A gente tem um kit aqui na loja da Belcor, que são 4 produtos, por apenas R$ 29,90. Vem shampoo, condicionador, um creme de tratamento e o Levin, gente. 4 produtos por R$ 29,90, você só vai encontrar aqui na loja. 4 produtos, né? Olha só que bacana, para você que está precisando. Eu sei que você quer economia, mas quer qualidade, né? Então, 4 produtos para o seu cabelo, apenas R$ 29,90. Está barato demais, viu? E é bom para você aí de mercearia, né? Você que revende também, para você comprar no atacado, que dá... Esse preço já é atacadão, né? Preço já é atacado. Você está levando um produto, você já leva nesse prequinho maravilhoso. Maravilha! O importante dizer para você, que é telespectadora, você que assiste o programa e assiste a propaganda do Shopping da Maquiagem, que aqui trabalhamos com as melhores e grandes marcas, não é isso, Ale? As melhores marcas da cidade do Brasil, você vai encontrar aqui na loja. Então, pode vir, aproveito vocês também, para seguir o nosso Instagram, que tem muita promoção rolando, promoção de TV, promoção de celular, promoção de maquiagem, então, arroba, shoppenderline, da underline maquiagem, que você vai também conferir tudo que tem aqui pela loja, lá no Instagram. Tá bom, minha querida, um beijão, vamos de bumerangue, é isso aí. Márcia, volto contigo no estúdio, olha a promoção. 11 horas e 32 minutos, você que está acompanhando o programa, adora essa parte da, 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 vamos de bumerangue, viu, Emerson? Daqui a pouco ele volta com outra super dica. Olha só, hoje cedo, você que tem do outro lado, acompanhou que nós trouxemos imagens, da manifestação dos taxistas, que teve o apoio dos mototaxistas. Você acompanha agora as imagens, olha o tamanho da fila dos taxistas dessa cidade, essa rua, essas aí são imagens do nosso drone, né, e você acompanha as imagens da Constantino Nery, eles saíram percorrendo as principais ruas dessa cidade, até se dirigir à Prefeitura de Manaus, que fica na Compensa. Olha o tamanho do engarrafamento, o tamanho do engarrafamento. Qual é o pleito desses taxistas? Que os motoristas de aplicativo, o serviço de motorista de aplicativo, de carona, né, que se chama, seja regulamentado. Produção, tem como colocar o Waze pra mim aí, pra eu ver como é que tá o trânsito agora, aqui na tela? Volta pra mim, pra ver minha cara. Cadê o Waze? Agora abre, vai pra onde eles estão agora. Eu tô vendo aqui, André Araújo, né, Avenida Brasil tá bem ali à esquerda, o mouse tá bem aqui no meio, aqui é Avenida Brasil. Dá um zoom pra mim aqui, olha a cena, a zona oeste da cidade, você tá vendo aqui, esse roxinho que você tá vendo aí, é trânsito pesado. Quem usa o Waze, sabe que o Waze é caracterizado ali, por um trânsito. Eu tenho a impressão, é porque aqui tá saindo roxo, mas tá vermelho lá dentro, né, mas eu tô vendo aqui a definição, esse trânsito, esse trechinho aqui da Avenida Brasil, está vermelho no seu Waze, no seu aplicativo. E isso aqui significa que o trânsito na Avenida Brasil está muito carregado, muito pesado, porque eles se dirigiram até a sede da Prefeitura de Manaus, que fica ali na Avenida Brasil, em protesto, na continuação da manifestação, que começou hoje, logo nas primeiras horas da manhã, dessa quinta-feira. Você acompanha aí um trânsito extremamente carregado, quem estiver transitando agora pela cidade, são 11 horas e 34 minutos, que por favor, não peguem o trecho da Avenida Brasil, não atendam, não cheguem ali no trecho da Avenida Brasil. Quem tá lá agora é o Márcio Azevedo, que tá acompanhando essa segunda parte aqui da manifestação, e vai trazer pra gente as informações, essas imagens que você tá acompanhando, essas imagens que você tá vendo agora, foi imagens aéreas feitas um pouquinho mais cedo ainda na Constantino Nery, onde eles estavam se dirigindo pra Avenida Brasil, que é onde eles estão agora. Márcio Azevedo, que tá hoje, tá nesse momento lá na Avenida Brasil. Oi, Márcio, bom dia pra você. Como é que tá a situação aí? Márcio, bom dia, bom dia a todos. Olha, nesse momento, pode-se considerar que a situação está mais calma. Apesar de os motos taxistas e os taxistas estarem interditando a Avenida Brasil e a Avenida Compensa, que é aquela que passa ao lado da Avenida Brasil, vindo ali, que vem da Zona Oeste, pra ir pra Câmara dos Vereadores, o clima agora é mais tranquilo, já teve um pouquinho mais agitado, porque os motos taxistas e taxistas estão querendo falar com o prefeito. Souberam que eles não estavam, inicialmente, haviam a Câmara dos Vereadores, mas o vereador façada a construção veio até eles, informou que hoje não encontrariam vereadores, porque hoje não tem sessão no Parlamento Municipal, eles estão agora na eminência de decidirem se irão para a sede do governo do Estado ou se seguem para o aeroporto Eduardo Gomes. São mais de mil profissionais, se a gente contar, motos taxistas e taxistas. O que que os motos taxistas estão fazendo aqui? Apoiando os taxistas, porque hoje os taxistas pedem a aprovação de uma lei que regulamente a atividade de aplicativo em Manaus. Eles reclamam que existe aproximadamente 40 mil motoristas e aplicativo em detrimento de apenas 4 mil veículos rodando como táxi na cidade de Manaus, ou seja, uma disparidade de mais de mil por cento. Isso que eles reclamam que isso causa prejuízo a eles. Os motos taxistas também entram nesse pleito porque eles também se dizem prejudicados como os taxistas, com os aplicativos. E o que eles querem? A aprovação da lei. Porém, a minuta que seguiu aqui da prefeitura que nós tivemos acesso e foi para o legislativo, não contempla a quantidade, uma limitação. Conversamos com o atual presidente da SMTU que disse que é uma questão de jurisprudência. Eles estão vendo a Comissão de Constituição e Justiça vai verificar no seio da Câmara se pode haver uma limitação no número de profissionais para atuar como aplicativo em Manaus, Márcia. Esse é o impacto. E o que é que os mototaxistas estão reclamando? Que mesmo regulamentado, no caso da categoria de mototaxistas que já há regulamentação, falta fiscalização por parte da SMTU para retirar os clandestinos da rua. Então, como eles disseram, não adianta regulamentar se não há fiscalização para coibir a atividade predatória. Então, são dois pleitos, mas são pleitos irmanados e fizeram que hoje a Avenida Brasil e essa região da Compensa ficasse completamente meditada. Então, você que está nos ouvindo, não venha para essa área. Um passo, como eu disse agora, Márcia, nesse momento é saber para onde eles vão. Se seguem até a sete do governo, também na Avenida Brasil, ou se vão para o aeroporto Eduardo Gomes. Eu vou para você. Márcio, me tira uma dúvida aqui rapidamente. Quando você fala sobre os clandestinos, você está se referindo aos mototaxistas, o pleito deles de mototaxis que ainda são clandestinos, que não fizeram lá o cadastramento, que não passaram pela licitação, por todo aquele processo e procedimento que foi exigido pela Prefeitura para a categoria de mototaxista. É isso? Exatamente. O pleito dos mototaxistas é esse. Mas os taxistas, eles levantam a bandeira de que, como não há uma regulamentação municipal para os motoristas de aplicativo, eles também são considerados, é a que consideram uma atividade irregular, ilegal. A gente sabe que a legislação, a legislação federal, que aprovou a atividade, mas emanou aos municípios a responsabilidade de fazer uma regulamentação local. E é isso que ainda não aconteceu. O que o presidente da SMTU nos disse é que essa minuta já está na mão da Câmara, há uma presença que seja tramitada e deve ser votada. Então, o que tem certo aqui dos manifestantes é que na próxima quarta-feira eles devem invadir a Câmara Municipal para pressionar o legislativo a votar essa lei, porém, com alteração. Que essa alteração na questão da limitação que, como eu já expliquei, precisa ver realmente se há uma legalidade nessa limitação ou não. Nesse momento, aguardamos aqui a decisão dos mototaxistas do que será feito. Se permanece, segue o setor do governo ou o aeroporto Eduardo Gomes. Márcio, me tira só uma dúvida. Eles estão indo para o aeroporto Eduardo Gomes para quê? Para poder concluir a manifestação lá no aeroporto Eduardo Gomes? Na verdade, eles estão decidindo se seguem para lá. Para que eles iriam para lá? Primeiro, impactar a imagem da cidade porque esse é um horário de fluxo de chegada de sede de aeronaves. Ali é um dos grandes pontos que atuam motoristas de aplicativos em Manaus. Então, também, para travar tudo por lá. Esse é o intuito de ir para o aeroporto Eduardo Gomes. Entendi. Obrigada, Márcio Azevedo. Outras informações às 6h15 da noite no nosso Jornal em Tempo, né? Obrigada, Márcio. Olha, deixa eu trazer para você uma informação. Hoje, um pouco mais cedo, o Márcio Azevedo que está acompanhando essas informações desde as primeiras horas da manhã dessa quinta-feira conversou com o organizador dessa manifestação, o representante dos taxistas. E a gente está avaliando aqui a situação de mostrar para você o que ele conversou com esse organizador e como é que o seu organizador se coloca nesse momento. Então, a gente vai trazer isso para você. Um outro ponto que a gente também estava tentando resolver, não sei se a produção conseguiu contato, era com o representante dos motoristas de aplicativo. Gente, o motorista de aplicativo é uma realidade mundial. Ele só demorou para chegar aqui na nossa cidade. E muita gente que hoje se vê desempregada praticamente está sustentando a família dirigindo carros por meio dos aplicativos, com a organização dos aplicativos. Lembrando que essa categoria é uma categoria que do valor da corrida ela tem que repassar se eu não me engano 25% ou 15% do valor que eles ganham para o aplicativo. É assim que o aplicativo trabalha. Então, a gente vai trazer para você como é que foi essas primeiras horas da manifestação dos taxistas hoje cedo e principalmente o momento em que o Márcio Azevedo conversou com o organizador da manifestação. Vamos ver. Márcio, olha, a manifestação começou por volta de 8h30 da manhã. Inicialmente, os taxistas se reuniram na Alameda do Samba, ali ao lado do Sambódromo, um grupo grande de todos os pontos da cidade. Segundo, a categoria são mais de 4 mil veículos que operam como táxi na capital. Eles ainda tiveram um reforço de mototaxistas que estão apoiando a manifestação da categoria. Nós conversamos com um dos representantes da Organização das Cooperativas do Brasil, que explicou o porquê hoje foram as ruas de Manaus. A gente acha que o poder público tem que fazer o seu papel. Acha não, tem convicção disso, porque a competência é dele. Quando se regulamentou em Brasília, foi justamente jogando a responsabilidade para os municípios regulamentar sobre isso. Tá andando o processo. Ele já tá na PGM, né, a gente, ano passado fizemos uma manifestação cobrando isso e já tá nos ajustes finais. É a informação que o próprio secretário extraordinário Carijó nos passou e já vai ser enviado para a Câmara ainda nesse mês de fevereiro. E é por isso que nós estamos aqui cobrando que isso dê celeridade. Márcio, nós estamos agora em frente à Prefeitura. Por quê? Os mototaxistas saíram da Alameda do Samba, percorreram toda a Avenida Constantino Nery, em alguns pontos eles travaram o trânsito, causaram um grande transtorno para os motoristas, entraram pela Avenida Brasil e agora eles já estão chegando, como você pode ver ali ao fundo, olha, aqui em frente à sede da Prefeitura. Por isso, o policiamento foi reforçado aqui em frente à sede do Executivo Municipal. Eles estão preocupados que haja uma revolta da categoria. Na conversa que eles tiveram, eles tinham acordado de não fazer queima de nenhum tipo de material, mas no percurso alguns mototaxistas mais exaltados falaram que vão queimar pneus aqui e fazer um abaderno. E é isso que a gente vai acompanhar para mostrar para você aí de casa. Eles estão chegando. Que coisa, assim, conflito entre eles não vai ter, porque ninguém vai brigar entre si. O que pode ter é um conflito entre os manifestantes e a população que está querendo buscar criança na escola, que está querendo ir para os seus compromissos, para o médico, resolver seus problemas, pagar suas contas e não está conseguindo chegar até os seus destinos porque não consegue passar ali pela Avenida Brasil. Pronto, você não traz para mim de novo o ex. Deixa eu dar uma olhada como é que está o trânsito por lá. Olha, você está acompanhando a área que engloba ali a Avenida Brasil no sentido bairro centro, que é o sentido que eles estão indo ali para a Avenida Brasil. Você vê aqui, eu vou subir aqui no nosso degrauzinho, todo esse trecho aqui que aí para você aparece marronzinho, é um trecho que está extremamente sobrecarregado com fluxo de veículos devido à dimensão desse protesto, né? No sentido da Avenida Brasil, bem em frente à prefeitura, somente no trecho ali da prefeitura, a gente vê uma retenção veicular também, a gente também vê uma retenção veicular, só para você ver, estou na 1, estou na 2 aqui, estou na 1, só para você ver, porque o que acontece? É comum que as pessoas elas deem uma diminuída na velocidade no sentido centro-bairro, que é esse outro sentido que você está acompanhando aqui, para poder ver o que está acontecendo e aí também causa aquela pequena retenção. A prefeitura está bem aqui, gente, olha só de onde vem o engarrafamento, a retenção, desde lá de cima, pega o mouse e põe ali em cima, onde inclusive parece que teve um acidente, está ali, olha, o acidente ali demonstrando, vem desde ali da rua Irmã Lima, vem toda a Avenida Brasil e até aqui, se eu não me engano, já é na área do Centro de Convivência Madalena Arcedal, olha, já indo ali para o mercado municipal, para a Secretaria Municipal. Sobe um pouquinho para mim, deixa eu ver onde é que é esse endereço aqui, aqui, a Secretaria Municipal da Mulher de Assis Social, olha só onde é que está ali, está vendo? Já passa pela passagem de nível e tudo. E aqui no São Jorge, óbvio, porque os carros estão desviando aqui da Avenida Brasil e estão seguindo pelo São Jorge, vai também fazer uma retenção de veículos muito forte, muito intensa por causa desse momento em que eles estão passando aqui pelo São Jorge, fugindo da Avenida Brasil, tentando escapar desse engarrafamento da Avenida Brasil. Então você, você que está aí do outro lado e que acompanha o Waze, né, e que usa o Waze, que é um aplicativo fundamental nesse momento em que você tenta fugir do trânsito, precisa tentar achar essas alternativas para evitar que esse trânsito todo passe pelo seu caminho. desvia dele, busca as ruas alternativas para evitar de passar por essa manifestação. E fiquem atentos, eles estão decidindo se vão até o aeroporto Eduardo Gomes ou não. 11h45, é óbvio que a gente não podia deixar de conversar com o representante dos motoristas de aplicativos para que ele se manifeste nesse momento, já que a manifestação dos taxistas é justamente para regularizar a profissão, os motoristas que usam os aplicativos e a gente vai conversar agora com o representante. Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Ivan Duarte que fala comigo agora, Ivan, como é que vocês estão vendo essa manifestação dos taxistas e o que vocês querem dizer para a população nesse momento? então, nós estamos eu estou acompanhando na verdade, nós estamos acompanhando e a manifestação deles é válida, né? Tendo em vista que eles estão brigando pela regulamentação. Nós também estamos na mesma luta brigando pela regulamentação, entendeu? É, até mesmo porque já tem, já foi é, é, caracterizado, já foi encontrado também motoristas de aplicativo pirata e a tendência é só aumentar então a gente tem também esse interesse de regulamentar inclusive ontem mesmo nós estávamos com o articulador do prefeito, né? O Carijão inclusive para ver essa questão da regulamentação tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos entendeu? porque o motorista de aplicativo ele também precisa desse trabalho, né? Ele também é um trabalhador de família da mesma forma que um taxista que um mototaxista né? Então por isso a gente quer essa questão da regulamentação de uma forma que não prejudique ninguém nem o motorista de aplicativo nem o taxista nem o empresário da empresa de ônibus nem o o mototaxista enfim a gente quer uma regulamentação boa da toda a mobilidade urbana né? Onde todos ganham e precisam de ninguém Exato Ivan claro com toda certeza agora essa notícia que você traz para a gente realmente é uma realidade é uma realidade que já existe aplicativos piratas Eu estou te ouvindo muito baixo Muito baixo não tem problema não pega a produção produção pega a ligação dele aí de novo porque ele não está me ouvindo muito bem vou descer aqui Chicão vem aqui comigo deixa eu trazer para você aqui uma informação que o Ivan Duarte que eu é representante dos motoristas de aplicativo e que também se manifestou favorável a regulamentação da categoria e segundo ele olha que notícia que o Ivan traz aqui que a gente já tinha conhecimento nos bastidores mas que é importante trazer para você que tem do outro lado a existência de aplicativos piratas de carona tudo o povo dá um jeito né? e um jeito na ilegalidade por que eu digo isso para você? Porque você para poder usar esse aplicativo o aplicativo legalizado os aplicativos que são reconhecidos aplicativos que todos trabalham listamente precisa saber da responsabilidade que cada aplicativo desse tem quando coloca o serviço dele à disposição da comunidade quando coloca o serviço dele à disposição da população eles tem toda uma responsabilidade que inclusive podem ser demandados juridicamente acreditem óbvio independente de onde esteja sediada qualquer tipo de empresa referente à administração de motoristas que trabalham pelo serviço de carona que é como foi conhecido os primeiros motoristas por aplicativos a gente precisa trazer aqui a responsabilidade jurídica desses aplicativos e eu pergunto de você que tem do outro lado existe responsabilidade jurídica para quem trabalha com pirataria com os aplicativos piratas aqueles aplicativos que não tem nenhuma regulamentação legal muito menos fora aqui da cidade de Manaus porque nós estamos solicitando uma regulamentação municipal mas esses aplicativos eles já tem uma regulamentação federal uma regulamentação que para poder funcionar dentro da cidade porque não é assim ninguém estabelece uma categoria do nada para trabalhar e aí eu pergunto de você qual é a responsabilidade que você vai querer cobrar no futuro de um aplicativo pirata quem são essas pessoas que estão trafegando e transitando dirigindo seus veículos levando você para o seu trabalho levando você para a escola levando você ou seus filhos para a escola cuidado com isso cuidado e outra situação que a gente não pode deixar eles precisam sim que a prefeitura estabeleça fiscalização porque é muita exigência para o mototaxista atenção é muita exigência para o mototaxista que teve que pintar a moto teve que fazer cadastramento teve que fazer curso preparatório teve que se estabelecer teve que se adequar às regras da prefeitura para agora vir um bonitinho que não pagou nada para pintar a moto que não pagou nada para fazer o cadastro trabalhar e aferir a mesma vantagem que os mototaxistas aferem não tem conversa se estabelece a regulamentação estabelece a lei tem que dar um jeito de fazer com que a lei seja cumprida dar um jeito de fiscalizar isso são 11 horas e 50 minutos vamos continuar falando de trânsito dessa vez a gente fala de um acidente um acidente na avenida grande circular que deixou cinco pessoas feridas cinco pessoas feridas nem chapiama que traz detalhes pois é foi isso mesmo esse acidente foi por volta de seis horas da manhã aqui na avenida grande circular no bairro São José 1 zona leste da capital no sentido bairro centro segundo informações de algumas testemunhas que estavam aqui no local no momento do acidente esse táxi vinha em alta velocidade quando acabou atingindo esse Corsa Sedan quatro pessoas estavam dentro do carro de passeio e tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para o hospital e pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado também na zona leste da capital agentes do Manaus Trans já estão aqui no local para tentar dar melhor fluidez ao trânsito eles colocaram esses cones aqui para aguardar a chegada do carro guincho e retirar os veículos aqui da avenida o trânsito no local ficou lento devido a esse acidente mas segundo o Manaus Trans ele deve ser normalizado até o meio dia Márcia eu volto com você ao estúdio obrigada meia chapião e o taxista lá envolvido no acidente o taxista que estava indo para a manifestação acabou se envolvendo no acidente não pôde participar da manifestação 11 horas e 51 minutos você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade está aí eu estou falando sério está aqui o taxista ele não ia para a manifestação todo mundo o diretor está aqui dizendo para mim não me faz rir diretor o assunto é sério o diretor está dizendo aqui como é que você sabe que ele ia para a manifestação não ia está todo mundo na manifestação não teve ninguém que pegou uma corrida hoje e pior ainda aumentou foi o lucro pior não melhor ainda aumentou foi mais ainda o lucro do Uber porque o Uber trabalhou normal e os taxistas coitados fazendo manifestação lá na frente da prefeitura 11 horas e 52 minutos para falar nisso antes de eu chamar o próximo destaque aqui de acidente de trânsito que infelizmente aconteceu hoje envolvendo já um transporte um ônibus um coletivo vamos dar mais uma olhadinha no trânsito só para você que está aí do outro lado ficar por dentro de como é que está a rua agora porque são 11h52 tem pai para ir buscar a meninada na escola e a gente vê aqui olha aqui buscar a gurizada na escola todo o trecho que compreende a prefeitura de Manaus as ruas que dão acesso ali à prefeitura de Manaus está aqui a prefeitura Constantino Nery que corta bem aqui no meio da Avenida Brasil olha como é que está Constantino Nery lembrando você que está aí do outro lado que os mototaxistas vieram lá da Alameda do Samba atravessaram a Constantino Nery pegaram aqui a Avenida Brasil e estão agora na Avenida Brasil decidindo se se dirigem ou não até o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes o Márcio Azevedo diz para a gente que eles iriam para o Aeroporto Eduardo Gomes porque esse aqui é um horário que chegam muitas aeronaves que muitos voos acabam chegando na cidade e existe um trânsito muito intenso de motoristas de aplicativo lá no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes sentido bairro centro você está conferindo aqui olha aqui está tranquilo aqui nesse trecho da Coronel Teixeira aí no sentido centro bairro centro está aqui o bairro está aqui o centro trânsito pesado em toda praticamente toda a extensão da Avenida Brasil está aqui a Avenida Brasil praticamente toda a extensão da Avenida Brasil chegando lá na Constantino Nery que também está com trânsito pesado nessa extensão aqui da Constantino Nery nesse trecho que compreende ali onde dá acesso à prefeitura de Manaus e o São Jorge cadê o São Jorge está bem aqui o São Jorge você está conferindo aqui bem aqui o São Jorge São Jorge está bem aqui dá um zoom aí coloca na tela com a mãozinha coloca na tela com a mãozinha para o pessoal de casa todo esse trecho porque a pessoa está saindo aqui da Constantino Nery no sentido bairro centro de Torquato Tapajós está aqui Torquato Tapajós a zona oeste inteira está um caos aí as pessoas fazem o que? tentam escapar da Avenida Brasil tentam escapar da Avenida Brasil se socorrem lá no São Jorge e aí acaba também dificultando o trânsito no São Jorge que vai ficar sobrecarregado nesse momento nesse momento o que tem que fazer? pega o Waze porque o Waze atualmente é um aplicativo que te tira desses grandes fluxos de trânsito tenta ir cortando por dentro do bairro para poder chegar no seu destino e qual é a intenção dos taxistas? ir até o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes olha aqui aqui a Cheia Avena deu aqui um zoom olha só o trecho do São Jorge agora o diretor me diz aqui isso aqui está marrom aí no Waze ou seja já ultrapassou o grande fluxo de carro que era vermelho porque quando a gente vê uma grande retenção de carro com um fluxo muito curtinho ou seja não está trafegando direito a gente vê na cor vermelha está na cor marrom nesse momento porque ou seja o Waze pinotou o Waze pinotou o Waze diz olha a única cor que eu tenho para botar aqui é marrom e é daí para preto viu daí para preto porque não tem condições da gente ver a situação do trânsito nesse momento são 11 horas e 55 olha ali toda a extensão do São Jorge está um caos os acessos à zona norte a rua rapidamente aqui a Djalma Batista também olha aqui a Djalma Batista como é que está toda fecha um pouquinho por favor Cheia Evna fecha um pouquinho fecha só um pouquinho para eu ver aqui como é que está a Djalma Batista não diminui um pouquinho ali só para eu ver como é que está a Djalma Batista que eu falo assim diminui para eu poder ver a extensão isso exatamente olha só aqui aqui está ótimo aqui você confere a Constantino Nery a Djalma Batista e as ruas transversais que dão acesso a Constantino Nery e Djalma Batista consequentemente também estão engarrafadas está travado o trânsito esse que é o termo não é nem está engarrafado não o trânsito está travado está aqui Constantino Nery e a Avenida Djalma Batista e o acesso da Constantino Nery para o São Jorge que você está vendo aqui quem iria pegar a Avenida Brasil agora um detalhe aqui que a gente já avaliou viu vou mudar de lado já diminuiu aqui um pouco a retenção na Avenida Brasil aumenta um pouquinho aqui esse trecho para mim Cheia Evna olha aqui está bom aqui você está vendo aqui você está vendo aqui que o trecho agora está só ali já dispersando já está dispersando o trânsito na Avenida Brasil graças a Deus meu Deus do céu está aqui só está entre essa rua aqui e aquela outra um pequeno trecho só da Avenida Brasil que ainda está na retenção o que já identifica para a gente que os motos que os taxistas e mototaxistas já estão saindo de lá da Avenida Brasil e a gente está decidindo aqui vai ver aqui como é que está a situação principalmente com Márcio Azevedo liguem por favor para Márcio Azevedo para saber se eles se decidiram realmente de ir para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes ou se eles vão voltar ativa porque a gente já está vendo aqui que a Avenida Brasil já diminuiu a retenção Tony fala Tony quer me dar notícia Tony Tony fica acenando para mim não não tem nada para me dizer tá bom 11 horas e 57 minutos vou pedir para você que está aí do outro lado acompanhando aqui o nosso programa da comunidade que de repente está ligado aí pela internet com o passageiro porque o motorista não pode ficar ligado se tiver nesse trânsito nessa agonia liga para a gente aqui manda um recado para a gente para trazer como é que está a situação aí na Constantino Nery na João Batista na Avenida Brasil ainda bem que tem uma esfirrazinha hoje para dar uma calmada nesse dia né Letícia tudo bom Letícia tudo bom quais foram os sabores que você trouxe hoje para a gente experimentar aqui eu trouxe como eu já falei eu trouxe o banana com Nutella a nova que a gente fez e bacalhau e a mista que é queijo presente de peru e molho rosê eu trouxe a carne que é carne queijo e catupiry e a gente só trouxe quatro sabores hoje e bacalhau misto queijo de presunto misto queijo esse misto e queijo de presunto é o que? é com o molho rosê sim sim a gente trouxe bacalhau também já tem agora já é agora o sorteio gente eu vou chamar o Emerson depois daqui diretor eu vou chamar o Emerson não ele está me impedindo de comer ele está fazendo uma linaje comigo hoje Ivano Presta Ivana Cimento não vale nada não diga alô diga esfirramania a melhor esfirra de Manaus é isso Letícia? é sim a Letícia vai auditar aqui essa ligação e ela que vai autorizar a vitória do ligador ou não ligador do telespectador ou não atenção esfirramania a melhor de Manaus daqui a pouco a gente vai ligar para você para você responder essa pergunta viu e vai ganhar o super combo Emerson Santos Emerson Santos continua com o prêmio só que lá na sua casa porque o Emerson Santos vem agora com Na Minha Casa agora Senhoras e senhores orgulhosamente apresentamos Na Minha Casa agora olha a docinha olha a docinha olha a docinha tá chovendo aí aqui tá chovendo e é o seguinte gente vocês sabem que eu vejo pelo cheiro olha os crumins ali estão na chuva é que ele tá na chuva brincando né olha os crumins dá tchau crumins olha só cheio de crumins essa casa hein pense numa coisa gente seguinte vocês sabem que eu nem mexo nas panelas vocês sabem que eu nem fico olha a gritaria gritaria do povo seguinte tem um peixe aqui olha só esse tambaqui alô meu diretor de jornalismo Ivan olha o tambaqui saindo na hora esse tambaqui vai dar gente vai dar mas eu vou comer também aqui hoje vai dar vai dar pro seu Salomão também tem o Thiago o Thiago come sozinho esse aí tudo bom minha querida tudo bom tudo bom qual é o teu nome Raquel dona Raquel posso entrar pode entrar então pronto vamos entrar na sua casa olha liga a luz tá cortada a luz liga a luz qual o seu nome Helena dona Helena tá conversando com alguém aí liga a luz gente qual o teu nome Marcos Marcos e o nome dela Heloísa olha Marcelo Heloísa que linda olha que linda Heloísa e a outra aqui Kimberly Kimberly olha esse som gente esse é o som potente hein é a rua inteira ouve quem tá nesse quarto aqui tem ninguém não quem é quem é que dorme aqui nesse quarto filha Rafaela a sua filha tem um quarto aqui também né aí eu vou abrindo os quartos e esse outro aqui de quem é a da Rebeca tem gente aqui tem tem ah mas tá trancado trancou e aqui de quem é aí eu suíte presencial tá trancada deixa eu ver aqui olha a suíte olha olha que bacana deixa eu ver aí a de mola o de mola é bom de mola é bom e tem as bandeirinhas alô as bandeirinhas ali é as bandeirinhas e vamos pra cozinha cadê fora aquele peixe lá o que que temos aqui um arrozinho traz uma colher traz uma colher tem os ovos ovos fritos é bom é delicioso cadê cadê a colher mostra aqui vocês moram há quanto tempo aqui no bairro há mais de 20 anos 20 anos chegou aqui criança né é nasceu aqui deixa eu provar quem fez as três filhas dela nasceram aqui nesse bairro as três filhas as três é e telespectador eu tô aqui no Nova Floresta né isso isso como é o nome da rua aqui o nome da rua Águas Marinhas Águas Marinhas tá certo deixa eu provar aqui hum esse arroz bom arroz é bom sabe com o que é bom com ovo frito com ovo frito vai fritar pra mim frita logo pra mim logo deixa eu acabar não seguinte a senha de hoje é pra saber se os nossos telespectadores da Nova TV em Tempo estão ligados estão assistindo a programação da TV em Tempo fixa olha aí ó ficha tá assistindo sim estamos ao vivo e quando eu cheguei aqui na rua ouvi o som o som da TV em Tempo que é a nossa Nova TV em Tempo gosta da TV? gosto assiste? assisto gosta da Márcia? gosto ei você gosta da Márcia? gosto gosta qual parte da Márcia assim que você acha ela legal na TV? essas brincadeiras dela é né? olha aí Márcia seguinte família já que tá assistindo a Nova TV em Tempo ganhou esse kit aqui que veio diretamente das drogarias ultra popular um abraço a todos a ultra popular e obrigado viu? de nada quer mandar beijo pra quem? pra Márcia pra Márcia manda beijo pro Ivan beijo Ivan boca de sacola achei tá grávida mãe de multidões a mãe de multidões gente vocês não tem ideia ela tá grávida de gêmeos ô glória mas é o seguinte daqui a pouco eu volto aqui da rua águas marinhas com mais na minha casa agora mei 12 horas e 3 minutos vamos pro intervalo que eu comi a esfirra gente comi um pedaço da esfirra de Nutella como eu não resisti a gente vai pro intervalo rápido aliás ninguém resistiu dá todo mundo aqui acabando a esfirra ó Letícia que é uma pessoa maravilhoso maravilhinda entregou a esfirra pra todo mundo até News ali a mãe de multidões ali vai come mãe de multidões come vamos pro intervalo daqui a pouco a gente volta Música Música Música